Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria recebê-los aqui novamente para as nossas conversas, para as nossas reflexões. E que possamos aproveitar esta maravilhosa oportunidade. Né, meus irmãos? E hoje, então, vamos ler o capítulo 163 da obra Vinha de Luz, O Irmão. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. É soberba, né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagem é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas as situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Pois então, meus irmãos queridos, meus amigos, A caridade é muito oportuna, principalmente para sabermos o que é verdadeiramente ser caridoso. Por isso que ele introduz, Emmanuel introduz a mensagem com as palavras de Paulo. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com levendade, não se ensoberguece. Exatamente. Caridade tem todas essas nuances que, naturalmente, essas virtudes que nós temos ainda a conquistar. E por isso, devemos cada vez mais estar atentos ao tipo de caridade que estamos praticando no nosso dia a dia. Essa caridade divina, essa caridade com amor, o amor silencioso, Ou estamos exercendo a caridade com cunho de indiferença e secura, como o próprio Emmanuel nos traz aqui. Isso é algo que sempre temos que estar atentos, refletirmos, Para não cairmos nas armadilhas que a vida nos prega, Porque seremos, invariavelmente, Tentados, nas mais diversas situações da nossa vida, do nosso cotidiano, A exercer a verdadeira caridade. E aí nós saberemos fazê-la? Vamos refletir. Nós saberemos, saberíamos, fazer a verdadeira caridade neste instante, Se fôssemos testados, dizendo assim? Essa é uma reflexão para todos nós. Não adianta darmos a esmola com indiferença, com secura. A esmola, digo em pecúnia, né? Não adianta darmos palavras sem acolhimento, sem amor, sem carinho. Isso é algo que nós temos que estar sempre atentos, vigilando, vigilantes. Não podemos simplesmente dar por dar, Porque não existe aí qualquer tipo de compaixão, Se torna um sentimento apenas, abstrato. E o bem trabalha em silêncio, irmãos. O bem sempre trabalha em silêncio, com amor, com indiferença às questões externas que nos possam alimentar o ego. Quando a pessoa faz caridade de coração, sem qualquer interesse, dos quais Emmanuel nos trouxe aqui, né? E que todos nós praticamos, não vamos ser hipócritas. Todos nós temos um pouco de vaidoso, de tirano, de tolo, de desplicente, desconfiado, soberbo. Estamos caminhando, né? Essa é a trajetória. E que a gente possa, com os aprendizados diários da vida, exercer a verdadeira caridade. Naturalmente que isso não é fácil. Mas, tendo um intuito sincero, a espiritualidade está vendo. A eles ninguém engana. E por isso eu gostaria de finalizar com uma mensagem de Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, de carta a Paulo, em que Paulo fala exatamente sobre essa questão, né? O título, Beneficência e Paciência. Ele introduz, dizendo as mais comuns, as caridades mais habitual que nós fazemos, que é consolo aos tristes, esperanças que choram, prato dividido. Aí ele siga, entretanto, é preciso estender a bondade noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro. Isso é fantástico, né? E aí ele continua, num próximo título, dentro desse mesmo tema da carta de Paulo, Paciência e Construção. Ele fala assim, auxilia aqueles a quem amas. No entanto, não lhes solicites espetáculo de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. O que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados na longa fileira de nossas reencarnações através do século? Pensa nisso e semeie o bem o quanto possa. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando nosso site O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Amém.